A greve dos petroleiros completa hoje 10 dias com adesões de milhares de trabalhadores que lutam contra as privatizações das unidades da Petrobras e as demissões na fábrica de utilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem. Para falar sobre a paralisação e a luta da categoria em defesa dos empregos e também da soberania nacional, eu converso com o diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros, João Moraes. Boa noite, João. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom com você? Tudo bem. Boa noite. Bom, João, para a gente começar então, vamos nos atualizar, né? Como que está a adesão dos trabalhadores hoje com a greve? Bom, essa é certamente a maior greve petroleira dos últimos anos. Eu diria que uma das maiores greves no setor petróleo que já aconteceu no mundo. No nosso caso, do Brasil, particularmente, eu diria que é a maior greve desde 1995. 45. E o que chama bastante a atenção é que ela vem num crescente, os trabalhadores da Petrobras percebem o que está acontecendo com os seus postos de trabalho, mas acima de tudo também percebe o que acontece com o país. A Petrobras é uma empresa crucial para o desenvolvimento nacional, ela garante a nossa soberania energética, ela garante a nossa soberania alimentar, nesse que está sendo um alvo grande de ataque, que é a nossa Fafem Paraná, que está tendo as suas atividades paralisadas e mais de mil pessoas sendo demitidas de uma maneira completamente irresponsável. Isso contra o acordo de trabalho, né, Moraes? É importante lembrar. É, desrespeitando a cláusula 26 do nosso acordo coletivo, que abarca a Petrobras Hold, mas também abarca os trabalhadores da Fafem Paraná. Então, a empresa desrespeita a economia nacional, desrespeita a nossa soberania energética e desrespeita até o acordo coletivo de trabalho, que ela assinou com os nossos sindicatos, com a Federação Única dos Petroleiros, bastante recente, no final do ano passado. E ela já passa por cima de tudo isso. É um momento muito grave. A adesão da greve está muito forte. São mais de 40 plataformas que paralisaram as suas atividades. Nós temos 11 refinarias, 18 terminais, totalizando mais de 95 unidades da Petrobras atingidas pela greve. Quase 100%. Hoje a gente bateu, na verdade, 95 unidades. Então, é uma greve, de fato, muito forte. Nós queremos que isso seja revertido, revertida a demissão dos companheiros lá no Paraná, mas, acima de tudo, também é defender o Brasil, defender a economia nacional, porque a Petrobras tem um papel central. Sem a Petrobras, o Brasil não retoma o desenvolvimento. Perfeito. E, Moraes, referente à empresa estatal, em algum momento ela mostrou a abertura para algum canal de diálogo para a negociação? Não. Infelizmente, a direção da Petrobras tem se comparado de uma forma que eu costumo brincar que eu já passei dos 30 de Petrobras. Eu nunca vi isso na Petrobras. Esse grau de intransigência, de desrespeito ao acordo, desrespeito até à legislação, por exemplo, agora quando a Petrobras ameaça contratar trabalhadores para substituir os trabalhadores que estão em greve. Isso nunca aconteceu. Desrespeito à Constituição Federal. E, além de tudo, é uma enganação, porque petroleiro não é algo que você busca na prateleira. Não existe petroleiro disponível para substituir os grevistas. Então, ela está fazendo um jogo de cena, mas que demonstra, sim, a radicalidade e a intransigência por parte da direção da Petrobras e desse governo. Inclusive, essa contratação emergencial é de aposentados. Aposentados têm recebido telefonemas de dirigentes, enfim, da própria estatal, para que eles façam a operação, para que se mantenha a operação da empresa. Ela quer dizer que vai trazer, mas os nossos aposentados estão organizados e estão firmes. O aposentado petroleiro não é traidor, não trai a categoria e não trai a pátria, porque aderir às unidades da Petrobras num momento de movimento cívico como esse é trair o Brasil, porque a destruição da Petrobras é a destruição do Brasil. Bom, de uma forma didática, até para quem está em casa nos acompanhar, entender um pouquinho o que está em jogo, é a questão de privatização das refinarias, da estatal. O que o brasileiro perde com isso? Olha, o brasileiro está sentindo no dia a dia o que significa privatizar a Petrobras, que é o preço dos combustíveis. Essa política de entrega da Petrobras faz com que a gente esteja pagando muito mais caro na gasolina, muito mais caro no óleo diesel, muito mais caro no gás de cozinha. Agora, se o governo levar a cabo, por exemplo, a venda de oito refinarias, como ele disse que vai fazer, e essa situação que já é grave, vai piorar ainda mais. E eu queria cumprimentar aqui a TVT por esse trabalho, porque a grande mídia tem escondido do povo brasileiro todos esses fatos. Queria destacar aqui o que a gente vive no setor petróleo no Brasil é surreal, porque nós temos um parque de refino nacional aqui, suficiente para abastecer todo o país, e o governo, para facilitar a vida das multinacionais de petróleo, ele reduz a produção nas nossas refinarias e importa a gasolina, importa o óleo diesel. Então, nenhuma nação do mundo faria isso. Ninguém para o seu parque produtivo nacional para importar. Então, o Brasil hoje exporta petróleo cru e importa a gasolina, importa o óleo diesel, tendo refinarias aqui instaladas. Tem que ter essa necessidade. Só que isso tudo passa ao largo do grande público, porque a grande mídia não divulga. A grande mídia não faz o que a TVT está fazendo. Então, eu queria aqui, pela FUP, cumprimentar vocês da TVT por esse belo trabalho que fazem, por ajudar a abrir os olhos do povo brasileiro. Estamos juntos nessa, né? Exatamente. Vamos virar esse jogo. Com certeza. E, Moraes, então a greve vai continuar, enquanto não há nenhum meio de comunicação entre sindicato, trabalhadores e a empresa? Certamente. A greve continua. Não é o objetivo dos trabalhadores petroleiros paralisar o país. Pelo contrário, nós queremos desenvolver o país. Tem decisões judiciais que apontam para que a gente coloque 90% dos efetivos. Teste fez isso. Nós estamos indagando a Petrobras como isso será cumprido. Mas a greve continua e continua cada dia mais forte, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Perfeito, Moraes. Obrigada pela sua participação. Como disse, estamos juntos nessa. Estamos à disposição. Mais uma vez, reforço, a TVT pode contar sempre com a FUP. Estaremos juntos. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Moraes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.